Quer salvar uma imagem da tela do iPhone com iOS 11, mas não sabe como? O TecTudo te ensina! Primeiro, abra a tela que você quer capturar. Depois, pressione ao mesmo tempo os botões liga-desliga e home. A imagem capturada vai aparecer no canto da tela. Toque nela para abrir o menu de edições. Edite a imagem da maneira que desejar. Agora, toque em OK e confirme em salvar no Fotos. Pronto, a imagem vai estar salva na sua galeria. Você também pode enviar o print diretamente para um amigo no botão de compartilhamento. Uma outra opção é apagar a captura de tela sem gastar o espaço do seu celular. Gostou da dica? Se quiser saber mais sobre o iPhone, é só ficar ligado no TecTudo. Gostou da dica!